Olá, olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas, prazer a gente estar aqui de novo, nessa noite de terça-feira, mais um bate-papo, mais uma conversa sobre os acontecimentos diversos que estão acontecendo no país, nesse caso específico, aquele que envolveu o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Moro, fazia parte do governo até pouco tempo, saiu atirando, saiu acusando o presidente e, ao mesmo tempo, admitindo condutas ilícitas, criminosas, esse é um pouco o nosso objetivo dessa conversa aqui hoje, então, cumprimentá-los e, mais uma vez, deixar aqui registrado os nossos parabéns, todos os profissionais dos serviços essenciais, dos serviços de saúde, de transporte, pessoal que trabalha nos supermercados, nas farmácias, enfim, todo mundo que está exercendo, normalmente, sua atividade, enquanto boa parte, a maioria da população está no isolamento, com uma medida de prevenção, não só individual, mas coletiva. Então, vamos seguir as orientações e manter o isolamento, todos os cuidados, mais um dia de diversas mortes, infelizmente, muitas pessoas vitimadas, pra gente entender claramente que não se trata de uma pequena gripe, é muito mais do que isso, e vai, infelizmente, vitimou e pode vitimar muito mais gente. Então, vamos manter devidamente o isolamento. Hoje, estão aqui conosco pra conversar, fazer esse bate-papo, quero agradecer muito aqui a doutora Kenariki Bojikian, ela que foi desembargadora, tem uma história no judiciário, uma conduta sempre em defesa dos direitos humanos, das garantias fundamentais, uma das fundadoras da Associação Juízes para a Democracia. Eu lembro, doutora, quando eu era estudante militando no movimento estudantil, os boletins da Juízes para a Democracia, que traziam opiniões, artigos, enfim, dos juristas, dos juízes, sobre os mais diferentes assuntos, e nos ajudou muito no processo de formação. Então, um orgulho pra nós estarmos conversando aqui hoje. E também o Bruno Salles, advogado, criminalista, quero agradecer a oportunidade. Ele que também faz parte do grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, que também tem uma publicação importante hoje, sobre os mais diferentes temas do mundo jurídico. Ele que assinou a peça, a representação do deputado Rui Falcão, nosso colega de bancada, deputado federal, onde elenca aí um conjunto de condutas ilícitas praticada pelo ex-ministro Moro. Então, agradecer a presença dos dois. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, deputado Ancara. Obrigado por nos receber aqui. É uma grande honra e ter uma disposição aí para tentar esclarecer as maiores dúvidas que puderem aparecer por aí. Oi, boa noite. Boa noite, deputado Ancara. É muito bom estar aqui conversando com pessoas seguidas nesse diálogo de um momento tão difícil para o Brasil. Eu fico contente, deputado Ancara, de se rememorar os boletins da associação. E temos que rememorar também as nossas lutas. Foi sempre um parceiro nas lutas para melhorar a justiça. Eu lembro de várias lutas na LESP, que foram sobre esses temas, e que a gente sempre pôde contar com o seu emprego, com a sua dedicação. Muita ajuda. Obrigado, deputado. Obrigado. Estamos juntos na luta. Isso mesmo. Cumprimentar aqui o Gilson, a Maria Zilma, que está conosco, a Adalberto Vieira, o Chico, o Chico, de Francisco Morato, o Kiko Evandro, o Calata, a Regina Célio, o Alexandre Silva, a Camila Chances, estudante hoje, militante do Movimento Estudantil, estudante do Mackenzie, o Ibrahim de Hortolândia, Adalberto Vieira. Eu queria começar fazendo uma pergunta. O ex-ministro Moro, deu uma declaração na sexta-feira, e ali ele apontou condutas ilícitas, pressões por parte do presidente Bolsonaro, mas também, no meu entendimento, assumiu algumas condutas indevidas, criminosas, que ele praticou. Queria que vocês falassem o que vocês viram na conduta do ministro Moro nesse período, e também no depoimento, na declaração que ele deu na última sexta-feira. Não sei quem começa, se a doutora Tenari quiser começar, por favor. Pode ser. Eu começo e o Bruno segue junto, né? Vamos fazer assim. Por favor. A declaração que ele deu na sexta-feira, logo que ele apresentou a sua saída no ministério, tem vários fatores. Uma é a avaliação do próprio, da própria gestão dele, praticamente um ano e três meses, quatro meses, nada fez, isso é uma questão que eu acho que é importante ver, o que se realizou de concreto, basicamente foi nada. Duas questões chamam muito a atenção, que é a questão, até então desconhecida de todos nós, e isso menciona uma exigência que ele fez ao presidente da república para aceitar o cargo de ministro da justiça. Ele revela esse fato, ele usou a expressão que foi uma exigência, mencionou do mesmo modo que isso era um segredo e que naquele momento ele não via mais razão para guardar o tal segredo, mostrando claramente que sabia que havia uma irregularidade a ser escondida. E menciona também a questão do sigilo em relação aos vários inquéritos. Nessa medida, ele não menciona, e aí nós temos conhecimento do que aconteceu nesse um ano e tanto em relação a esse aspecto específico, que ele mesmo violou essa regra durante esse período como ministro da justiça. Não sei se todos recordam, que são das pessoas que estão nos ouvindo, que teve o caso do Laranjas, do PSL, e nesse episódio o próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração que foi publicada, está gravada, está em vários locais que possam ser acessados, que ele disse que recebeu do Moro a cúpula do inquérito. Então, a coisa não é como ele se pinta, como se ele não tivesse cometido a mesma irregularidade que ele agora imputa ao Jair Bolsonaro. E também, nesse aspecto, no mesmo aspecto, vamos lembrar do inquérito dos hackers. O Intercept recebeu um volume considerável de material que foi obtido por esses hackers. Não sei também se todos se recordam que, naquela ocasião, ele ligou para o ministro do STJ, ministro Noronha, dizendo que havia menção a nome de alguns ministros e que ele iria determinar a destruição deste material. Ou seja, este inquérito era sigiloso, assim como o outro do PSL, e nesses dois, que são esses casos que saíram, tiveram muita repercussão, ele também teve o acesso indevido. Então, nesse sentido, eu acho que só esse discurso dele só vem a reforçar um tanto de irregularidade dele como ministro da Justiça, mesmo o fato que ele imputa ao Jair Bolsonaro. Acho gravíssimo a questão da pensão, porque ele vinculou a atuação futura dele, ainda não era ministro nessa ocasião, não tinha sido nomeado, justamente barganhando um cargo público, vinculando a uma indevida exigência. Antes de passar para o Bruno, só dizer que o Marco Aurélio de Carvalho, também colega advogado, militamos juntos no movimento estudantil, ele que é do grupo prerrogativo, assinou junto com o Bruno a representação apresentada pelo deputado Rui Falcão. Nosso abraço, Marco Aurélio, Marco Antônio Carvalho, também advogado, nosso amigo do movimento, Amara Ramos, o Gil Ferreira, o Marcelo Cidade, a Marisa Del Monte, o José Augusto, Antônio Zafini, obrigado todos pela participação. Só para remunerar, o ex-ministro Moro pediu demissão do Ministério da Justiça, dizendo que o presidente queria interferência na Polícia Federal. Queria colocar alguém para ali interferir na polícia, investigações, ter acesso a inquéritos, e disse que, contrário a isso, ele não ficaria. Muito bem lembrado aqui pela doutora Kinarik, lá atrás, em outros momentos, ao longo desse curto ministério, omisso, ministério de fato que não apresentou nada para a sociedade, nenhuma política pública, nenhuma ação efetiva, sequer opinião, nos diversos casos de repercussão nacional, tanto dos hackers, quanto do envolvimento do ministro, do turismo, do PSL, também no caso dos laranjas, e o próprio presidente, como disse a doutora, admitiu, e teve acesso às informações, a partir do ministro Moro. A dúvida, o embate entre eles, não era de método, era simplesmente de quem ia fazer e para quem ia fazer. O Moro queria para si, o Bolsonaro queria para ele, e o Moro tinha medo, se fosse uma pessoa do Bolsonaro, ele não ter esse controle, o que é um absurdo. Transformar uma polícia de Estado numa polícia política, para afinar lidades outras, interesses pessoais, particulares, e não uma investigação livre de qualquer interferência política. Então, a conduta dos dois, de fato, foi lamentável nesse sentido. Mas, Bruno, a Marisa Del Monte, cumprimentá-la também, você, como advogado, assinou uma representação feita pelo deputado Rui Falcão, nosso ex-presidente do PT, onde ali, elenca um conjunto de condutas praticadas pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Fale um pouco, o que você acha disso? Você acha que ele cometeu crime, não cometeu? Qual a sua opinião, sua análise? sobre os acontecimentos recentes, e também a conduta dele nesse período como ministro? Bom, sem dúvida nenhuma, existem pontos muito importantes a serem esclarecidos, ainda, nessa investigação, que foi autorizada pelo ministro, pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. Nós vivemos num momento muito difícil. Como diria o ministro Marco Aurélio Mello, a quadra que atravessamos não é o Viçareira. E, nesse momento que nós estamos nos adaptando, usando esses instrumentos tecnológicos, fazendo lives para se comunicar, a gente viu na sexta-feira a primeira live de uma delação premiada. E é uma live de uma delação premiada, porque na delação premiada a gente precisa de dois elementos fundamentais. A primeira, é que você consiga revelar quem que são os mandantes, quem que são os chefes dessa organização criminosa e detalhe quais foram os crimes que eles cometeram. E o segundo elemento importante de qualquer colaboração premiada é que você revele os seus próprios pecados. Porque senão não há uma delação, você é só um informante da autoridade. Para que seja uma delação, você precisa revelar aquilo de mal feito que você fez também. E, nesse sentido, foi muito interessante essa essa live, né, esse pronunciamento do ministro Sérgio Moro, porque ele realmente escancara ele evissera essas relações espúrias que existiam, mostrando que é assim que realmente se contratava nesse governo. Eu acho que o que nós, a nossa atuação nessa representação é capitaneada pelo deputado Rui Falcão, a quem eu presto as minhas homenagens por ter tido a coragem e a iniciativa de fazer essa representação de uma maneira tão expedita, ainda no sábado, eu e o Marco Aurélio Carvalho, nós fomos apenas os vozeiros, os porta-vozes desse pedido, ela é muito importante porque, imediatamente após o pedido, o pronunciamento do agora ex-ministro Sérgio Moro, o Procurador-Geral da República fez uma representação ao STF pedindo autorização para se investigar o presidente da República. e nessa representação, ele, de uma maneira bastante inteligente, ele também imputa o Sérgio Moro, mas ele imputa o Sérgio Moro da seguinte forma, ele diz o seguinte, olha, o Sérgio Moro disse que o presidente da República cometeu uma série de crimes, disse que tentou influenciar na Polícia Federal para atingir fins particulares, o que poderia representar um delito de advocacia administrativa, disse que fez pedidos, disse que, inclusive, determinou que policiais fossem a Mossoró para tomar o depoimento de um investigado, no caso, Marielle, e que teve acesso a esse depoimento, o que revela um possível delito de quebra de sigilo. Isso porque envolviu um familiar, isso também porque envolviu um familiar. Exatamente, ele não só teve acesso, ele determinou que essa prova fosse produzida, o que é uma coisa aterrorizante num Estado democrático de direito. Então, na medida em que o Sérgio Moro descreve esses delitos, ele está imputando o presidente da República. E aí, o procurador-geral da República disse o seguinte, olha, mas se o que ele está dizendo não for verdade, se tudo que ele está afirmando não for verdade ou ele não conseguir provar, ele também incorre num crime e esse crime é o crime de denunciação caluniosa, é quando você faz alguém ser processado na justiça sabendo que essa pessoa é inocente, quando você inventa esses fatos, né, e por isso ele fala, olha, STF, a gente tem que investigar o presidente da República, mas também o ex-ministro, porque ele pode estar faltando com a verdade e isso também é crime. Mas o que ele ignorou, e essa foi a razão da representação, porque se não a representação não teria qualquer razão de ser, é que mesmo se o ministro tenha contado verdades, e tudo leva a crer que sim, tudo parece caminhar para o fato de que o ministro Sérgio Moro ali disse realmente o que acontecia, quais foram as negociações dele, quais foram as pressões que ele sofria do presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo nesse mesmo nesse cenário, ele também narrou condutas que são criminosas, ele também disse que durante muito tempo ele sofreu essas pressões e deixa claro que ele cedeu as pressões, ele parou de ceder as pressões agora, mas durante todo esse período ele deixou que o Jair Bolsonaro inclusive pedisse à Polícia Federal para que ouvisse determinada pessoa e tivesse acesso a esse relatório. A Kenarick lembra também que no passado ele falou publicamente que o ministro Sérgio Moro lhe franqueou acesso ao inquérito policial dos Laranjos do PSL que estava em cima da mesa dele, ele diz isso publicamente. É sigiloso, sigiloso, é ainda sigiloso. Normalmente sigiloso, se isso não é uma violação de sigilo funcional, se isso não é uma tentativa de praticar advocacia administrativa, eu não sei o que é. E o delito de prevaricação e a prevaricação ela acontece quando você como agente público, como funcionário público tem um dever de ofício e você não cumpre o seu dever de ofício ou pior, você retarda esse dever de ofício, ela se aplica perfeitamente ao caso. Porque por mais que o ministro pode ter ao final e ao cabo tentado espiar publicamente seus pecados naquele pronunciamento de sexta-feira, o fato é que ele retardou esse ato de ofício. Na verdade, ele nunca cumpriu, porque o dever dele seria comunicar a Corregedoria, comunicar o Conselho de Ética da Presidência da República e principalmente à Procuradoria-Geral da República. E ele jamais o fez, nem hoje. Não há notícia de que o Sérgio Moro tenha apresentado à Procuradoria-Geral da República nenhum relatório, nenhuma declaração espontânea dessas condutas ilícitas que ele tomou conhecimento. Essa é a razão pela qual nós solicitamos que a Procuradoria-Geral da República investigasse ele também. Investigasse, acho que aqui é importante só para finalizar, com todos os direitos que ele tem. Com todos os direitos que ele tem. Que ele possa ser ouvido, que ele possa apresentar explicações, que ele possa apresentar testemunhas e que ele tenha a mais ampla defesa e o maior direito ao contraditório, o que sempre foi alijado. Porque se tem uma pessoa que foi o maior, o maior bastião da criminalização da política, foi o juiz Sérgio Moro enquanto conduziu a Operação Lava Jato na 13ª Vara de Curitiba. e isso mostra que ele sendo, ele se pautando pelas próprias, pelas próprias razões agora quando ministro, é completamente contraditório com a, com o sarrafo que ele tinha quando ele era juiz. Hoje, o ministro Sérgio Moro seria condenado, talvez estivesse preso preventivamente pelo juiz Sérgio Moro. Muito bem, Bruno. Só lembrar aqui antes de dar opinião aqui a Letícia. Ela está fazendo uma observação interessante pela vez que ele, se ele não tivesse, se ele e Bolsonaro não tivessem tirados os poderes do Moro, poder no sentido da indicação do diretor da PF e da Polícia Federal, ele estaria continuando fazendo as mesmas coisas que ele fez, ou seja, encobrindo todas essas condutas e praticando essas mesmas condutas. Essa é a verdade que está coberta de razão. Eu queria cumprimentar aqui o Cláudio Queiroz, Aldete Carvalho, Luiz Henrique Gomes, o Marco Aurélio Oliveira Matos, o Alan Cunha, o Valdinei, que fala o seguinte, Moro deve ter praticado crime de prevaricação no período como ministro. O inquérito vai apurar a advocacia administrativa também. Isso aí, Valdinei. O nosso amigo doutor César Pimentel também que está aqui conosco. Um abraço, César. Aliás, o Bruno, vou atacar algo que você falou e também queria daquilo que a doutora Kenarick falou. Ou o Moro vai ser condenado, pelo menos deveria, por denunciação caluniosa ou por prevaricação. No mínimo. Porque ou ele imputou fatos falsos ao presidente ou ele prevaricou ao longo desse tempo como ministro se os fatos forem verdadeiros. Porque um exclui o outro, nesse caso. Ele, eu estou torcendo que ele apresente provas contra o presidente em todo o tempo que ele foi ministro. porque se ele apresentar essas provas, ele não só incrimina o presidente como incriu e ouvir para defender a sua família e não para eventualmente esclarecer quem mandou matar a Marielle. Então, se o Moro apresentar provas nesse sentido, ele está também se autoincriminando nessa live delatória que você falou que ele fez na quinta-feira. E a doutora Kenarick destacou bem algo que ele falou na última sexta. quando ele fala do segredo, era tão importante aquilo para ele e era tão algo ilegal, imoral, ilícito, essa vantagem que ele queria para si e para a família, que ele disse agora que eu já saí do governo não tem mais segredo. Ora, então é um absurdo aquilo que ele admite enquanto conduta criminosa. e se outros juízes, como disse muito bem o Bruno, seguissem o exemplo do Moro, que não devem seguir, de fato, nós não queremos isso para o nosso sistema judiciário, para a democracia brasileira, para a nossa justiça, não queremos isso. Nós queremos respeito ao direito, ao devido processo legal, às garantias fundamentais, todo mundo que cometeu uma licitude tenha suspeita, possa ser investigado, mas tenha garantido o seu direito à legítima defesa, como determina a nossa Constituição e as nossas leis. Mas, se fosse isso, o rigor, o atropelo da lei, como ele fez inúmeras vezes, aliás, não só o atropelo da lei enquanto juiz, a prática do Moro é uma prática autoritária, porque como ministro, ele também, em diversos momentos, agiu dessa maneira, se colocando como se ele fosse superior à nossa legislação. É um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de agir, onde ele acha que... O Bolsonaro acha que a Constituição é ele. O Moro deve achar que o direito é ele também. Deve achar que ele é a figura que pode criar o direito, dizer para onde ele vai e de que maneira deve ser aplicado. Então, é um perigo, ambos, para a democracia brasileira. Um criou o outro e agora os dois, por um entendimento tão somente pessoal de quem iria praticar os atos. E ele também revelou, não de maneira explícita, mas deixou transparecer, olha só como o ato dele ilegal de abuso e que ele usa a Polícia Federal com outras finalidades é antigo, mesmo quando juiz. Ele cita que o Valeixo é uma pessoa da confiança dele, tanto é que, quando o Lula deu o mandato de soltura a seu favor em 2018, ele disse que o Valeiro, que o Valeixo foi a pessoa que impediu que aquilo fosse cumprido. E ele era o responsável pela PF no Paraná e o juiz estava de férias, mas que determinou, contrariando uma decisão judicial do Tribunal Regional que fosse cumprida. Então, parece que é uma, é um compadril e uma prática que já vem desde a época que o Moro era juiz. Então, é lamentável isso. Agora, só uma lei aqui, mais uma, o Marcelo Rezende também aqui conosco, o Marco Aurélio Oliveira Matos pergunta o seguinte, dependente de qualquer coisa, o que fizeram para condenar Lula foi um plano maquiavelto de Moro e Bolsonaro para a sua, opa, cortou aqui a frase, para a sua, e agora eu perdi aqui, depois eu volto aqui, Marcelo. César Pimentel, Moro é a pessoa que ninguém deve querer caminhando consigo. Toda a sua conduta pública revela que suas ações são sempre voltadas para o atendimento de seus interesses. Muito bem, César, nosso colega também advogado, Sebastião Romão, aqui de Itacoa, boa noite, deputado, está dando parabéns aqui para nós, Marcelo Rezende. Ah, voltando ao Marco Aurélio, ele fala, foi um plano maquiaverto de Moro e Bolsonaro para a sua possível delação e a facada, para mim, foi planejada e nada aconteceu. Eu digo que a história vai revelar muita coisa dos acontecimentos políticos recentes do país. Desde tudo aquilo que aconteceu na Operação Lava Jato, os interesses outros que atuaram para impedir que o Lula fosse candidato, que o Lula fosse preso. Agora, recente, no processo de eleição em 2018, bem como nesse governo, é mais um fato a ser esclarecido, bem lembrado aqui. Doutora, a senhora tem uma imensa bagagem, uma experiência por todo, né, o Poder Judiciário, a gente prejuiza, a desembargadora, acompanha muito bem os fatos. O, o, na meu, o meu entendimento, ele também, o ex-ministro, teve uma conduta indigna de uma pessoa que acabou de sair do governo e sai atirando naquele governo que ele fazia parte, fazendo essas imputações, enfim, essas relações, essas denúncias e revelações contra si mesmo. Como é que a senhora avalia, se puder, opinar sobre isso? Então, em todo o período, o processo anterior dele como juiz, nesse período mais recente, em especial, onde ele se torna, se tornar uma grande figura a partir de um processo, praticamente avocando tudo a si, como se ele fosse o juiz único para julgar inúmeras ações envolvendo a Lava Jato. Como é que a senhora e um pouco dessa relação com esse ministro que foi nesse período curto e, como a senhora bem disse, omisso, que não apresentou nada para a sociedade brasileira? Na verdade, a atuação do Moro como juiz, especificamente na Lava Jato, ele é um retrato do que, ou um componente, melhor dizendo, do que é o Lauféreo. O Papa Francisco, em junho de 2019, fez um encontro com juízes das Américas, cerca de 100 juízes, e, nesse encontro, o Papa Francisco fez questão de registrar a sua preocupação com o Lauféreo, que é isso, né? É uma forma que coloca em risco a democracia, através do quê? Do uso indevido de procedimentos legais e judiciais, que é usado para abalar, para afinar os processos políticos que estão acontecendo aqui, especialmente, nas Américas e que tendem a violar a sistemática dos direitos humanos, direitos sociais, econômicos, por fim. E eu acho que o Moro é um elemento do Lauféreo que aconteceu aqui no Brasil, que aconteceu especificamente nesse processo do Lava Jato, né? É um... O Lauféreo não usa de procedimentos, não usa de procedimentos que às vezes aparentemente pode até apresentar uma suposta legalidade, um formato, né? Mas ele é absolutamente legal e parte muito da atuação de um juiz que é imparcial, ou seja, esse julgamento é uma fraude, e foi isso que aconteceu, né? Então, nós tivemos um juiz atuando de forma imparcial. Os advogados, as notícias que vinham, todas já eram nesse sentido, várias ações de quem conhecia o processo, de quem atuava mais proximamente nos casos, muitos advogados sabiam disso, como um lei, Davam essas informações, saía alguma coisa na imprensa, mas eu acho que quando o Intercept advogados e nós tivemos então ralava a base a parte, ali ficou muito mais claro todo tipo de conduta que ele tinha. Então, nós tivemos o quê? Um juiz que fralda a jurisdição, isso não é justiça, a justiça pressupõe que o juiz está ali na sua posição de garante da Constituição, está na posição de garante dos instrumentos que estão previstos na Constituição e na nossa lei. Então, foram inúmeros fatos que a gente pode elencar apenas alguns só para relendar o quanto foi absurdo. Por exemplo, a tentativa da condição coercitiva do presidente Lula quando ele nem tinha se negado a comparecer ao arrepio da lei porque existem a condição coercitiva, é possível sim, mas em determinadas situações nas conversas que foram reveladas ele indicava testemunha, indicava prova, fazer a procura de peças antes de serem juntadas, questionar os procuradores se deviam ou não realizar tal prova, ou seja, não era um juiz, não era um juiz, quem o que dessa forma não é um juiz, não cumpre os requisitos e tudo isso ficou claro que era um projeto, um projeto pessoal dele, um projeto político e ele colaborou para abrir as portas para o Bolsonaro ser eleito, foi isso que ele fez e recebeu o prêmio para isso, recebeu o cargo e na verdade também o presidente Bolsonaro fala que ele agora negociou também um cargo para o STF, então acho que todo esse quadro nos mostra de forma muito clara que ali houve uma azurpação da jurisdição, um desvio muito claro dessas funções, eu acho que isso é muito triste porque as consequências foram as piores possíveis, a prisão do Lula, você mencionou o exemplo, teve uma decisão judicial de um desembargador que ele articulou para a polícia para que não fosse cumprida a decisão judicial, essa decisão poderia eventualmente ser alterada, não sei, mas ele atuou de forma que ela sequer fosse cumprida, são coisas muito graves, muito graves, e eu acho que é importante que a gente já diga isso, porque ele desembarca no que? Todo esse papel que ele cumpriu, ele tem negociado em início da justiça, e eventualmente talvez quisesse ser também ministro do Supremo Tribunal Federal, como o do Supremo Tribunal que ele o fez, agora nessas declarações mais recentes. Então, nós estamos aí com um fato muito complicado, muito difícil, com danos muito sérios na proporção, porque na verdade quando você aparece uma pessoa você fraude a própria decisão, o sistema é democrático, e foi isso que aconteceu. Com uma série de lutas, muitas coisas mais, com as fake news, etc, mas ele diretamente é afastando a pessoa que estava à frente de todas as pesquisas, que é uma grande liderança, que era o presidente Lula, e aí fica muito mais claro o que ele estava fazendo ali, estava fazendo o seu jogo, cobrindo para os seus interesses pessoais, agora nós temos um projeto que foi colocado com o presidente Bolsonaro, que leva a destruição dos direitos de jornalistas, previdenciários, sociais, etc, etc. O Bolsonaro é cria do Moro, o resultado de tudo aquilo que ele fez, das maldades, atropelando o devido processo, perseguindo de forma frontal o ex-presidente Lula e outras lideranças da esquerda, fez surgir esse monstro que hoje preside o país e que tem como meta ele mesmo assim, que é destruir o Estado brasileiro quando ele esteve nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui algumas outras perguntas e já passo novamente para o Bruno, o Evandro, o Araújo, que é o Kiko, nosso amigo, o Sérgio Moro, já deu beijo de vampiro no Rodrigo Maia, irá acabar em pista essa história, não, Kiko, não, vamos batalhar para que não acabe, os dois merecem ser punidos juridicamente, politicamente pela história, por tudo aquilo que fizeram. Cumprimentar aqui o Rafael Molina Vuta, que é advogado, servidor e judiciário, mais parte do Judiciário Progressista, junto com o Tiago e outros amigos, Rogério Tabosa, a máscara desse desgoverno vem caindo. E agora parece que vive o Império de Cordeiro, mais uma vez mostrando, desde o início, toda a focazua criada por eles, essa coja com mentiras vem ter as eleições e com tudo isso vindo à tona, mostrando os verdadeiros bandidos e agora são eles. Mariana Mota, cumprimentá-la também, dizendo que adora Kenarique, o Marco Aurélio, o Marco Aurélio diz não consigo entender os fãs do Bozo, o achar leal e o mestre, o mesmo trocou o diretor da PF para achar que o mesmo estava investigando sua trole, mas investigação fez duas no GSTF. Olha, o Marco Aurélio, na verdade os dois, né, ali foi uma disputa de vaidade e de controle que queriam ter especificamente sobre a Polícia Federal, tendo acesso trabalhar as informações que porventura tinham conhecimento a partir das operações conduzidas pelos delegados que tem que ter a autonomia respeitada. Só voltando aqui, o Bruno, o Moro, durante a operação, aliás, a Vasa Jato, a revelação de suas mensagens com procuradores, com outras pessoas, onde ali ficou explícito para muita gente o que ocorria nessa trama e nesse jogo combinado entre a promotoria, não vou nem dizer acusação, porque a promotoria não tem que agir simplesmente como órgão acusador, tem que agir em defesa da lei, do Estado, mas ali assumiram a posição de órgão julgador. Mas então ali o juiz combinando com os acusadores. E teve a Vasa Jato, onde o Moro negou, não quis que seu telefone fosse policiado, enfim, negava a veracidade daquelas informações, mas agora, na sexta-feira, ele revela, ele revela uma, já faço a pergunta aqui do Rafael também, mas ele revela uma troca de mensagens que ele teve com a deputada Carla Zambelli, de quem ele é madrinho de casamento, de um casamento recente. Casamento deve ter uns, sei lá, uns dois, três vezes, não lembro exatamente, mas um casamento recente. Quer dizer, ele ali tenta se pousar de vítima, né, de que ele não estava pensando no STF, quando o próprio presidente lá atrás já tinha dito disso, ele deve gostar de um prêmio, viu? aliás, a turma inteira da Lava Jato gostar de prêmio. O Moro foi juiz, virou ministro, pensando em ser ministro do STF, pensando em uma aposentadoria especial, ilegal, para a sua família, e os procuradores estavam de olho no recurso que a Petrobras teria que pagar de Moro, estavam de olho nesse fundo criado por uma unidade administrada por ele. Parece que eles gostam ali de prêmios, uma prática reiterada. Mas eu vou ler aqui também a pergunta do Rafael Molina, como evitar que o sistema de justiça seja instrumentalizado novamente para fins políticos? Não é hora de estabelecer um teto de verdade para o Poder Judiciário, um órgão de controle externo efetivo e um limite para a interpretação na lei no que sobrepõe a vontade popular? Vou deixar essa pergunta, depois eu posso refazer, mas passar para o Bruno. Mas, Bruno, o que você acha dessa conduta dele de revelar também as informações com a Carla? Se ele só revelou uma parte do que em tese... Se ele trocava aquele tipo de mensagem com a Carla, provavelmente deveria trocar outras. O que você acha de tudo isso e se isso pode demonstrar também alguma outra conduta criminosa? Cara, eu fico pensando, depois dele ter revelado no Jornal Nacional, na sexta-feira à noite, aquelas mensagens, o que será que ele deu de presente de casamento para a Carla Zambelli? É só isso que fica na minha cabeça, porque se refere a ela como prezada o tempo inteiro, pessoa que você é padrinho de casamento, nitidamente leva ela àquele diálogo, ela mesmo, no sábado do banheiro disse na CNN que ele parecia estar querendo ter aquela conversa para dar aquela frase de efeito naquela mensagem. Bruno, me dá uma parte, desculpa, desculpa, eu só aproveitar para fazer uma pergunta em cima disso. Eu não acredito em coincidência na política, não existe isso. Na política, você pratica os fatos, os seus atos, os atos, as coisas acontecem porque você está pensando em algo. Em cima do que você está dizendo, você acha que ele já estava pensando em alguma, nessa situação, chegar nesse limite para ter uma justificativa, para ter uma desculpa? Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse tipo de decisão de sair do ministério, veja, as decisões do ministério Sérgio Moro são duras, são difíceis. Ele, quando decide sair da magistratura e assumir o ministério, por mais que as intenções dele nós sabemos quais sejam, não é uma decisão fácil, não é uma decisão com uma pessoa que não está dada a audácia tomaria. E se tem uma coisa que nós já aprendemos sobre o ex-ministro Sérgio Moro é que ele tem a audácia, que na hora das grandes decisões ele não hesita. E isso ficou claro quando ele revela ilegalmente gravações da ex-presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aquilo é um fato importante na história do ex-ministro Sérgio Moro. Aquilo é uma decisão muito difícil de ser tomada. Por mais que a intenção seja execrável naquele caso, a gente não pode ignorar que ele sabia que ele podia ter sido preso. As circunstâncias fossem um pouco diferentes, ele poderia ter sido preso, ele poderia ter sido levado, porque aquilo é um crime contra o Estado. Ele estava interceptando um chefe de Estado da nação. E ele ousou fazer isso. E quando ele faz essa revelação sobre o presidente da República agora, Jair Bolsonaro, é esse mesmo, é essa mesma audácia, essa mesma falta de empatia, inclusive, que o motiva. Você vê no discurso dele uma linearidade, ele revela questões bastante íntimas, bastante particulares de uma relação ora oficiosa, ora não oficiosa, com uma calma, com uma serenidade bastante marcante. Isso é bastante impressionante nessa conduta dele. E a gente sabe que isso é um padrão dele. Na condução da Lava Jato, sempre foi assim também. Na condução do Banestado, sempre foi assim também. Ele sempre ousou as maiores ilegalidades testando os limites. Em certo sentido, ele tem um modo de agir muito parecido com o do próprio presidente Jair Bolsonaro. Sempre testando os limites, testando o máximo, ousando, falando dos maiores absurdos, atentando contra o Estado Democrático de Direito, sempre forçando os limites, sempre forçando os limites. Então, quando a gente vê uma conduta dessa, de revelar informações sobre uma pessoa mais do que tem uma relação profissional, tem uma relação, imagina-se, afetiva, uma relação com uma pessoa com quem você é padrinho das suas núpcias, isso não espanta mais nessa conduta do Sérgio Moro. é assim que ele sempre agiu, e é assim que ele deve continuar agindo, não imagino que ele vá sumir de uma hora para outra do cenário político nacional, acho que ainda vai ter algo, ainda veremos algumas páginas escritas com o nome dele, mas deve ter um fim, como o Cacai falou, lá atrás, um fim melancólico, como muitos outros da República, como De Boste e Torres, como Protógenes Queiroz, todos esses grandes arautos da justiça que no final se mostraram grandes contraventores também, e foram processados e alguns inclusive condenados. O delegado Protógenes Queiroz não volta ao Brasil, ele se considera perseguido pela justiça, mas na verdade ele é condenado no Brasil e se voltar terá que cumprir pena. Muito bem, eu entendo até que o Moro se acha que ele pode tudo, que ele tem a proteção, quando estava como juiz tinha uma proteção de um setor midiático muito forte e de um setor político também muito forte, especula-se, creio, também de setores internacionais e agora também ele agiu revelando coisas como se tivesse uma proteção sobre ele imensa, ou que ele não pudesse ser alcançado pela justiça, se colocando acima da justiça o Moro, a palavra do Geninho, o Moro é cela da direita, Bolsonaro interessa mais nos setores elitistas, cumprimentar a vereadora Genilda de Guarulhos, o vereador Reinaldo de Imbuguaçu, nosso professor economista, vamos ter um curso com ele esses dias, mas doutora, a senhora ia falar? e o que o Bruno estava falando, era bom a gente observar que ele teve realmente respaldo para essas ouvidas, não é? Foi comentando abusos no processo que eram impensáveis, era impensável, o Supremo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em relação às condições coercitivas, depois de muito tempo que eles resolveram barrar a conduta que ele tinha prosperado lá no processo. A transcrição do telefonema da Dilma e da Lula, a transcrição do telefonema da Dilma e do Lula. Sim, sim. Então, foi uma questão que ele não começou dentro do judiciário. Ele era um representante maior desse processo de logística que a gente falou, mas ele conseguiu um respaldo significativo dentro do judiciário e só agora está se dando conta dos erros que comecei, deixando ele fazer tudo que viesse a sua vontade acima da lei, da Constituição, de todas as normas que a gente tem conhecido aqui. Então, acho que agora é hora do próprio judiciário colocar barreiras em tudo que aconteceu, retornar a nossa história, de alguma forma corrigir no que é possível para resolver essa situação. Agora, nós vamos ter esse processo que eu queria parabenizar o Bruno, o Matura, e o Rui Forcão fizeram a representação muito importante que ela tenha acontecido no tempo que aconteceu, logo no fim seguinte, porque isso também é uma pensão que nós estamos olhando ao que está sendo feito. Não é fazer o que tem e nós vamos ficar de braços cruzados. Eu acho que apontar as várias questões que eles apontaram na representação é fundamental para a gente que vai acontecer. Eu não sei se todo mundo ao que está nos movimentos sabe do procedimento, porque agora não tem um império que o Supremo Tribunal Federal através da decisão do Marco Aurélio. Doutora, tem uma pessoa aqui nos comentários dizendo que a senhora pode abaixar o som que está dando um echo. Abaixar o som? Eu não sou tão uma pessoa da tecnologia, mas estou ligando para fazer isso. Será que a senhora pode mover lá? Vou falar um pouco mais longe do microfone e talvez ajude. Eu nem sei onde está esse microfone no meu computador. A senhora está com o microfone e o celular funcionando? O celular está aqui só? Está dando um pouquinho de echo. E agora? A gente acostuma que é melhor ouvir você mesmo do que eu te ouvi. então vai em frente. Bom, eu abaixei o som. Se quiser, eu abaixo mais um pouco ou aumento, não sei. Vocês ensinaram. Está bom, está bom. Está bom. Então, nessa reputação... Acabei cortando, né? Acabei cortando. Eu acho que assim, o que vai acontecer agora? Muita gente está perguntando, tem um inquérito, o que vai acontecer? O que vai acontecer é um inquérito. O que o ministro Marco Aurélio decidiu é vai ter um inquérito, está autorizado o inquérito, que foi o que o procurador pediu e apontou vários crimes, como o Bruno mencionou, né? Agora vai ser a fase de investigar e ver se tem indícios suficientes para depois oferecer a denúncia. Enquanto isso, ele continua presidente, o Bolsonaro. A primeira diligência que foi requerida pelo procurador é ouvir o Moro de forma detalhada sobre tudo aquilo que ele falou. isso já foi requerido e deferido. Também foi deferido e requerido pelo Aras que o Moro apresentasse documentação que comprove tudo o que ele falou. Então, essas são as primeiras diligências que já estão deferidas. Terminando a investigação, e aí a gente não sabe mais o que vai acontecer, podem realizar oitiva de outras pessoas, etc., etc., pode ter perícia, uma série de diligências podem ser realizadas, é que no final é que vai ter elementos para denunciar o presidente Bolsonaro ou não. Se tiver elementos suficientes e houver recebimento da denúncia, aí vai para a Câmara que autoriza esse processo criminal e volta para o Supremo. E aí o presidente é suspenso por 180 dias. Só nesse momento, depois de recebida a denúncia, que ele será suspenso. Então, só assim, para dar uma ideia do que acontece agora, todo mundo lá, mas ele vai ser preso? Pode ser preso? Não, não vai ser preso agora. O que vai acontecer é isso, vai ter investigação depois, com elementos suficientes para a denúncia. Tem a denúncia se o Supremo entende que é caso de receber a denúncia, encaminha para a Câmara, tem autorização e aí ele é suspenso por 180 dias e vai ser julgado desses crimes com todos os princípios de qualquer processo, tem que ser resguardados. Só o visual, que na lei de cima permite, se a Câmara não autorizar, como aconteceu no caso do ex-presidente Michel Temer, esse processo não acaba, ele fica suspenso até que se termine efetivamente o mandato e aí sim ele volta a ser processado quando ele deixar o cargo. Acho que são duas, são duas questões, o Milton Evangelista está escrevendo aqui, eu vou na linha de que o Moro é um agente da CIA, provavelmente será candidato a presidente em 2022 com o apoio dos Estados Unidos e da Globo, caso não seja, deverá ir morar nos... Milton, até lá a máscara dele vai ser vai ser tirada ainda mais e as pessoas vão perceber que ele não é esse bonzinho que ele aparenta ser, que é uma pessoa do mal, que manipula informação, que age em defesa de seus interesses pessoais e próprios e do grupo político que representa. Aliás, esse embate na Câmara agora tem vários pedidos de CPI, tem vários pedidos de impeachment também que foram apresentados, tem essa investigação que o Celso de Mello autorizou, vamos esperar o pedido chegar à Câmara, como disse bem aqui a doutora, e também tem uma CPI que está já acontecendo, que é a CPI das fake news, onde tem um pedido de que o Moro vá lá também revelar que seja ouvido. Agora não é mais ministro, esperamos que a convocação dele seja aprovada, que vai revelar tudo aquilo que ele sabe, afinal de contas, uma das coisas que dizem que o presidente estava preocupado e por isso queria um controle maior da Polícia Federal, apesar de já ter via ministro Moro, que era a possível investigação do gabinete do ódio, que manipula, que joga mentira, que joga informação falsa pela rede social, acusando alguém, defendendo coisas malucas, vamos dizer, que também influenciaram no processo eleitoral. Então é importante deixar isso claro, que tem essa, esperamos que ele vá lá nessa CPI e dá o seu depoimento, diria que é algo aguardado na Câmara Federal. Eu, quando fui eleito o Orlando Mancini, todo esse reto será concluído antes do Marco Aurélio se aposentar, por sucessor será indicado o tumor e herdará o processo. Olha, Marco, o Orlando, não dá para afirmar aqui, mas nós esperamos e vamos trabalhar que seja o mais sério, o mais rápido possível, porque essa história precisa passar limpo. Não dá para os dois ficarem punis e a população brasileira, o povo brasileiro não ter conhecimento de fato quem são de que maneira agem, de que maneira manipulavam um órgão tão importante como a polícia. A vereadora Júlia Bernardes falando, fora Bolsonaro, uma récord de Curitiba é traidor. E o Francisco pergunta que tem que ter novas eleições. Tem uma emenda à Constituição dizendo isso, que o presidente, saindo do cargo de qualquer maneira, que o povo seja convocado a decidir depois de três meses, não é justo, senão vai ficar toda hora um vice manipulando para dar um golpe e assumir eventualmente os governos municipais, estaduais e nacional. Estamos, já são nove horas, a doutora Kenari que nós tínhamos combinado, né, e até para a gente não estender mais o nosso bate-papo. Eu queria que você, mais uma vez, quero agradecer, doutora Kenari, que é uma honra nesse bate-papo contigo, um prazer estar aqui, te ouvir, suas considerações, né, fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade. Além do Tadeu, como está a força do Bolsonaro dentro da Câmara, o Tadeu perguntando, olha, ele está articulando com parte do Centrão para ter uma base de apoio de alguns deputados mais próximo dele, mas há uma divisão nítida, a oposição, juntando aí os cinco, seis partidos em torno de 130 deputados, e essa parte da direita tem uma divisão, uma parte querendo entrar no governo Bolsonaro e uma outra crítica, vamos esperar os próximos dias para a gente ter um cenário um pouco melhor. Mas, doutora, quero aqui, mais uma vez, agradecer, agradecer ao Bruno pela oportunidade, por esse bate-papo e parabenizá-lo por toda a ação que teve recente agora nesse processo, junto com o nosso amigo, colega, advogado, Marco Aurélio, representando o Rui, e queria que vocês dessem aqui a consideração final sobre tudo isso, se gostariam de destacar mais alguma coisa, uma conduta indevida do ex-ministro Moro, de que ele deveria responder pela justiça, responder também na história, politicamente, que vocês ficassem à vontade de fazer a consideração que quisessem aqui no nosso encerramento. e agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, muita gente aqui, obrigado, boa noite a todos de novo, enfim, é um prazer estar tendo vocês aqui na nossa página. Eu vou tomar liberdade agora de falar antes da Kenarick no encerramento, porque falar depois dela é muito difícil, e eu queria trazer, inclusive, uma pergunta que eu vi aqui no chat, que eu acho que talvez seja de suprema importância, principalmente para mim e para a Kenarick, que somos da área jurídica. O Rafael Molina Vita, ele pergunta aqui, como evitar que o sistema de justiça seja instrumentalizado novamente para fins políticos? se não é hora de estabelecer um teto de verdade para o poder judiciário, um órgão de controle externo e um limite para a interpretação de lei que não se sobreponha à soberania popular. E eu acho que é exatamente isso ao que a gente deveria se debruçar de agora em diante. Na segunda metade do século XX, o Theodor Adorn, importante filósofo da escola de Frankfurt, ele cunhou uma expressão muito importante que a educação deveria a partir de então ser voltada para que não se repetisse Auschwitz, para que não se repetisse o nazismo. E eu acho que agora nós deveríamos voltar à nossa reflexão para que nós jamais repetamos uma lava jato na nossa história. Jamais possamos repetir essa história tão triste, esse período tão triste da nossa história é que ela começa na lava jato e termina no governo Bolsonaro. Espero que termine no governo Bolsonaro. Eu tenho fé de que vá terminar no governo Bolsonaro, porque não são coisas distintas. Muitos dos comentários que nós vimos aqui hoje de que são a mesma coisa, de que um é o pai do outro, quem é pai de quem, quem é o ovo, quem é a serpente, isso está na direção desse fluxo histórico, de que não é a mesma coisa. E para que a gente não repita, eu tenho muita fé em uma coisa e parece contraditório. A minha fé é sempre na razão. A Kenarick disse que o papel do juiz é garantir os direitos, é garantir a Constituição. E isso trouxe para ela uma alcunha que deve ser utilizada com muita honra, que é a de garantista. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da onde a Kenarick vem, garantista é quase sinônimo de bandido. É uma coisa que falam, essa daí é garantista. E, na verdade, nós deveríamos aprender mais e mais sobre o garantismo. Aprender que o garantismo é a expressão dentro do direito penal da razão, de uma maturidade de um sistema punitivo, que não é a melhor coisa que a gente tem, mas é o que tem. Eu não chego a ser um abolicionista, nós precisamos de controles sociais, mas nós precisamos de garantias. O punitivismo é o que permite tudo isso. O punitivismo é o que permite o lawfare, o punitivismo é o que permite a Lava Jato, o punitivismo é o que permite o gabinete do ódio, o punitivismo é da onde brota Jair Bolsonaro e Congêneres. Então, eu agradeço aqui a participação, é um espaço muito importante, uma oportunidade muito boa, agradeço ainda mais por poder dialogar com a querida Kinarik, por quem eu tenho um respeito e uma admiração enorme, e passo para ela a palavra aí para que ela encerre certamente com chave de ouro esse debate. Bruno, a civilização vai vencer, nós não vamos permitir que essa turma volte com o período da ignorância, desse pensamento que não encontra sentido algum na humanidade. Então, com certeza, venceremos, estamos passando por um período difícil, mas tem uma crença que nós, com fé, que nós vamos conseguir derrotar esse modelo político que está no Brasil e, infelizmente, também espalhado em alguns outros países. Doutora, por favor, a palavra é sua. Então, quero agradecer as palavras doces do Bruno e agradecer a oportunidade de estar junto com o Alencar e o Bruno nessa noite. Eu tenho só o que assinar aí embaixo, não tenho muito mais o que falar do que o Bruno falou, não. Vou só fazer dois apontamentos em cima do que ele disse, que eu acho que está coberto de razão. Tem um quadro do Goya que está escrito assim, o sono da razão produz monstros. Então, eu assino embaixo com essa frase aí do Goya, o sono da razão produz monstros, nós produzimos. Mas, assim como nós produzimos, nós temos essa capacidade de alterar esse quadro. E vou terminar com a segunda frase, que são das frases das Mães de Maio, que é alguma coisa assim, lá da Argentina. A luta que se perde é aquela que se abandona. Então, vamos juntar essa razão com a nossa luta e fazer desse Brasil um lugar que a gente quer mais digno, mais justo, mais amoroso, mais afetivo. E vamos seguir juntos nessa. Eu tenho certeza que nós três vamos continuar seguindo juntos nessas luta. Obrigadíssimo, viu? Nós que agradecemos. E a todo mundo que está aqui junto com a gente. nós que agradecemos todos que estão aqui também a participação. E essa é a mensagem final. É a gente ter a certeza de que a razão, como disse o Bruno, o conhecimento, a civilidade, a humanidade, a fraternidade, a solidariedade possa vencer tudo que está aí. É um governo que prega o ódio, que prega a morte, que prega a morte. inclusive representamos por genocídio na procuradoria, porque os seus atos colocam em risco o nosso povo. Não é possível que isso seja considerado normal. No mundo que a gente vive, na atualidade, esse tipo de conduta, ainda mais de um governante, seja considerado normal. E o que é pior, que ainda tem uma parcela que apoia, que bate palma para isso, esse tipo de conduta, isso que é perigoso. Então, o desafio de enfrentar isso é a todo momento, é no cotidiano, com pequenas atitudes, com a firmeza de combater a violência e com a firmeza também e a clareza de a gente defender o conhecimento acumulado e todos os valores universais que unem os povos mundo afora. Mas, enfim, Bruno, obrigado mesmo, obrigado, doutora Kenarick, foi excelente aqui o bate-papo, pessoal, muita gente aqui dizendo que pena que está acabando, mas não podemos continuar. Desculpa também não conseguir ler todos os comentários, todas as perguntas, mas é que a conversa foi envolvente, não deu para a gente conversar exatamente com todo mundo aqui que perguntou, mas teremos outras oportunidades e com certeza estaremos juntos nas trincheiras. Forte abraço, um beijo a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.